Tá querendo saber mais sobre o Path of Exile 2? Então vem comigo que nesse vídeo aqui eu vou comentar tudo o que vocês precisam saber pra começar a jogar o game. Eu vou explicar como vai funcionar o acesso antecipado e quais as novidades do jogo. Então bora lá! Path of Exile 2 é um RPG de ação desenvolvido pela Griding Gear Games e que é claro, é uma sequência do primeiro Path of Exile. Essa aqui é uma franquia que apesar de lembrar bastante Diablo, tem uma personalidade própria, com mecânicas e um estilo ali bem únicos. E assim como o primeiro game, o Path of Exile 2 vai ser gratuito no lançamento. Mas nessa semana tá chegando o acesso antecipado do game, agora no dia 6 de dezembro. Quem quiser jogar durante esse período de acesso antecipado vai precisar desembolsar um dinheirinho. O acesso antecipado vai estar liberado pra quem gastou um total de 480 dólares comprando itens no primeiro Path of Exile desde o lançamento do game. Bom, se esse não foi o teu caso e tu ainda assim quiser jogar no acesso antecipado do Path of Exile 2, dá pra comprar um dos pacotes de apoiador, já que qualquer um desses pacotes vai incluir o acesso antecipado ao game. O pacote mais barato custa no site do Path of Exile 2 em reais R$ 79,80. E inclui aqui o acesso ao game, a trilha sonora e mais 300 pontos pra gastar na lojinha dentro do game. Bom, lembrando que essa lojinha só tem itens cosméticos e algumas utilidades ali, como abas adicionais no inventário, por exemplo. Bom, e lembrando que ao comprar um dos pacotes de apoiador pelo site, vocês adquirem a versão pra PC. As versões de PlayStation 5 e de Xbox Series S e X têm que ser compradas nas lojas de PlayStation e de Xbox, respectivamente. Na loja de Xbox, né, a versão mais barata, ela é um pouco mais cara que a versão de PC, né, tá R$ 112,45 e na PSN a venda vai ser liberada só no dia 6 de dezembro. Bom, né, e além do pacote básico, dá pra comprar pacotes de apoiador mais caros também, que incluem ali mais itens cosméticos do jogo e alguns dos pacotes mais caros incluem também camiseta, moletom e um livro de artes ali que são entregues na casa de vocês. Bom, e alguns devem estar pensando, né, tá? Mas e se eu quiser esperar pra jogar quando o game estiver gratuito? Quando que vai ser o lançamento? Os caras comentaram, né, que o período de acesso antecipado deve durar ali mais ou menos uns 6 meses, então o lançamento do jogo deve rolar no mínimo ali pelo meio de 2025. Aí a decisão se vale a pena ou não segurar o hype, isso é uma decisão de cada um de vocês. Mas vamos falar sobre o game. A história aqui se passa 20 anos depois do que rolou no Path of Exile 1. E não, não precisa ter jogado o primeiro game pra aproveitar esse segundo. Eu mesmo só fui começar a jogar o Path of Exile 1 recentemente. Confesso que eu demorei pra entrar nesse universo aqui e eu acabei me viciando nas últimas semanas. E até por isso, eu não sei vocês, né, mas por tudo que eu vi do 2 até agora, eu tô num hype absurdo pra esse novo game. Aqui a gente vê que por 20 anos Ray Clast ficou livre de qualquer fonte de corrupção, mas o Conde de Ogan, tentado ali por promessas de poder, ele pretende usar a corrupção mais uma vez. Mas o cara vai perseguir qualquer um que desafiar o poder dele. O que tá rolando aqui é que os mortos, eles estão se erguendo e os monstros estão se transformando. O terror aqui basicamente tá se espalhando de novo. Então agora a gente vai ter que enfrentar monstros novos, conhecer novos personagens também e descobrir algumas civilizações perdidas. A gente vai ter novos cenários aqui pra explorar ali nas florestas sombrias de Ogan, nas planícies áridas do deserto de Vastiri, além de conhecer as ruínas da selva de Utsal, que é uma antiga cidade de Vaal. Bom, mas antes de qualquer coisa, né, a gente precisa escolher a nossa classe. No acesso antecipado vão ser 6 classes disponíveis, mas na versão final do game, no lançamento, né, vão ser 12 classes. E o maneiro aqui é que não existe aquela exclusividade de habilidades de cada classe. Dá pra gente misturar habilidades entre as classes e fazer algumas combinações interessantes, como um guerreiro castando magia, por exemplo. Mas vamos primeiro ver as 6 classes que vão estar disponíveis agora no acesso antecipado. A primeira classe é o Monge, que é um lutador rápido ali e furioso focado no combate corpo a corpo. Ele entra e sai de combate rapidamente e a gameplay dele é focada em acumular recurso pra usar nas horas certas. Assim como todas as outras classes do Path of Exile 2, a ideia aqui é usar uma mistura de skills e combos diferentes. A segunda classe é o guerreiro, que é pra galera que também curte combate corpo a corpo, mas num ritmo menos frenético que o Monge, só que causando bem mais dano. É aquele cara que sai rasgando todo mundo e aguenta tomar muita porrada de vários inimigos ao mesmo tempo. Apesar de os ataques serem mais lentos, né, dá pra redirecionar os ataques no meio da execução deles. Ou dá também pra cancelar os ataques rolando pra sair de uma situação ali mais complicada. E o maneiro aqui é que o guerreiro, ele comporta um estilo pra quem quer fazer uma build de destruição pura, mas também tem recursos pra quem curte jogar de maneira mais defensiva, com escudo e habilidades ligadas ali ao escudo. A terceira classe é a Patrulheira, né. Essa personagem ali tem um combate bastante centrado no arco, pra galera que curte um combate mais à distância. E um diferencial aqui é que é uma classe focada na agilidade. Então aqui dá pra atirar flechas enquanto a gente se move pelo cenário. Além de usar também várias skills de movimentação. Então o combate, ele é muito focado aqui na mobilidade. A quarta classe é o Mercenário, que usa uma besta ali como arma e pode usar tipos diferentes de munição. Mas essa classe é pra quem quer uma combinação de poder, versatilidade e bastante mobilidade. E o maneiro aqui é que dependendo das skills que a gente usar, é como se o personagem estivesse usando uma escopeta, uma sniper ali, um rifle de assalto ou um lança-granadas. Sério, no vídeo que a Didi mostrou do Mercenário, dá pra ver a quantidade de combinações de habilidades. Eu achei uma das classes mais maneiras, difícil não curtir ver o boneco usando ali uma K47 contra os monstros. Ó, a quinta classe é a bruxa. Essa classe aqui é pra galera que curte gameplay estilo necromante, assistindo ali os lacaios caçando os inimigos pra gente. Com a bruxa dá pra gente sumonar um exército de mortos vivos pra caçar os nossos inimigos. E ao mesmo tempo a gente castar debuffs ali pra enfraquecer os monstros que a gente tá enfrentando. Uma maneira que dá pra personalizar se a gente quer vários minions mais fracos ou um número menor de minions só que mais fortes com a gente. E a última classe do Early Access é a Feiticeira, que costuma ser a minha classe favorita. Que é aquela classe mais focada em usar os elementos pra destruir os inimigos. Aqui a gente controla o campo de batalha de uma certa distância usando magias de destruição. E a ideia é combar ali bolas de fogo, explosões de gelo, raios de eletricidade e outras skills desse tipo. E assim como as outras classes, né, a gente pode modificar as skills. Por exemplo, eu posso invocar uma parede flamejante e fazer com que os meus raios que atravessarem essa parede fiquem mais poderosos. E além das seis classes básicas, é importante comentar que cada classe tem três subclasses que o jogo chama aqui de classes ascendentes. No acesso antecipado a gente vai ter duas ascensões pra cada uma dessas classes. E pra ter acesso às ascensões de cada classe, a gente tem que fazer as provações de ascensão, que ficam disponíveis a partir do Ato 2 da história. São três provações no game, mas no lançamento a gente vai ter só duas, né, a provação das sequemas e a provação do caos. A provação das sequemas é um modo estilo roguelike, onde cada sala ali apresenta desafios e mecânicas próprias. E cada andar vai ter chefes diferentes, tudo numa escala crescente, ficando mais difícil. E a gente também tem a provação do caos, que acontece no templo do caos no meio da selva. Depois de cada sala, a gente vai precisar fazer uma escolha. Dá pra pegar as recompensas que a gente ganhou até aquele momento, ou arriscar tudo e com isso aumentar as recompensas, mas enfrentando riscos maiores. Lembrando que quanto maiores os riscos, maiores também as recompensas. Bom, e vocês lembram como eu comentei, né, no Path of Exile 2, as skills elas são compartilhadas pelas classes. Mas ao fazer a ascensão, o nosso personagem ele fica mais poderoso e tem agora acesso a novas skills. E agora sim, essas novas skills elas são exclusivas dessa subclasse nova. Então vamos comentar um pouco sobre a árvore de skills, que é um dos sistemas mais icônicos do Path of Exile, e que também a gente vai ter aqui no Path of Exile 2. A nova árvore de habilidades, ela vai ter 1.500 skills. E cada classe começa num ponto diferente dessa árvore, mas compartilham a mesma árvore. Então perto do ponto de começo na árvore, cada classe vai encontrar skills que fazem sentido ali pra aquela classe. E ao aprender habilidades novas, dá pra fortalecer elas usando gemas de suporte, que concedem ele efeitos que melhoram essas habilidades. Por exemplo, dá pra mudar o comportamento dos nossos projéteis ali, flechas, bolas de fogo, passar a se curar ali quando a gente mata os inimigos. As possibilidades que a gente tem aqui são muitas. E cada habilidade vai poder ter até 5 gemas de suporte conectadas a elas. Então eu vou dizer pra vocês, nem os desenvolvedores têm muita noção das builds que a galera vai poder fazer, porque as combinações e modificações ali de habilidades são inúmeras. Esse sistema cria uma infinidade de skills com comportamentos diferentes umas das outras, além de uma infinidade de builds. E uma novidade legal é que cada personagem vai poder ter duas builds montadas, e cada uma dessas builds vai ter equipamentos e skills de árvore e de habilidades separadas. Então, por exemplo, eu posso fazer uma build pra uma feiticeira de fogo e outra build pra feiticeira com foco em dano de gelo. Agora falando um pouco sobre como vai funcionar a campanha do Path of Exile 2. A história vai ser contada em atos, assim como no primeiro jogo. E aqui a gente vai ter 6 atos, mas durante o acesso antecipado, só 3 atos vão estar disponíveis. O que, de acordo com a estimativa do estúdio, dá umas 25 horas de jogo, mais ou menos. O que eu achei muito positivo nesse caso é que os desenvolvedores se focaram em entregar um bom endgame já agora no acesso antecipado. Então, em vez de trazer os 6 atos e a história completa, eles se dedicaram mais pra já entregar uma ótima experiência de endgame já durante esse período de Early Access. Na própria avaliação deles, eles disseram que outros games acabam errando ao não entregar um bom endgame. Então, eles não queriam cometer esse erro. E vamos combinar, boa parte da galera que procura esse tipo de game planeja passar muitas horas jogando. E a campanha é algo ali que termina rápido. A grande parte do tempo, a gente vai passar jogando o endgame mesmo. E os caras, eles focaram justamente nisso. Por exemplo, eles já vão liberar o acesso antecipado com 50 chefes e cerca de 400 tipos de monstros. O que eu achei muita coisa. E aí, como é que vai funcionar a nossa progressão ao longo desses atos no acesso antecipado? A gente faz ali os 3 primeiros atos da campanha, que são os disponíveis aqui no Early Access. E a gente vai mais ou menos do level 1 ao 45 nesses 3 atos. Aí, como a gente ainda não vai ter os atos 4, 5 e 6, a gente vai repetir os atos 1 a 3, mas agora na dificuldade cruel. Com os monstros ali, os chefes mais fortes, mas também com mais recompensas. É como se fosse um New Game Plus obrigatório. E isso deve fazer a gente ir do level 45 até o level 65. E aí, esse processo deve ser mais rápido, já que a nossa velocidade para matar os mobs aqui é mais rápida nesse momento. E só depois disso é que a gente vai entrar no chamado endgame. E a partir daqui são centenas de horas de conteúdos. Bom, mas vamos falar então o que é o endgame do Path of Exile 2. Já no acesso antecipado, a gente vai ter 7 sistemas incluídos aqui no endgame. Que são as fendas, as expedições, os rituais, delirium, o simulacro e as provações. Os sistemas, eles são conectados por um mapa multi, que é o Atlas. Que é basicamente um mapa infinito de conteúdos que se expande em todas as direções. E ele apresenta conteúdos cada vez mais difíceis, mas também com mais recompensas. E a quantidade de conteúdos aqui parece realmente gigantesca. Ó, inclusive a gente vai ter uma árvore de habilidade separada para os tipos de conteúdos do endgame. Daria para fazer um vídeo separado para cada um desses sistemas de endgame, mas eu já antecipo para vocês, né, que tem muita coisa mesmo. E o game também tem algumas mudanças menores com relação ao primeiro Path of Exile, como por exemplo, né, o fato de agora a gente só ter uma poção de cura de vida e uma de cura de mana, em vez daqueles 5 slots de poção que a gente tinha. A gente também vai poder colocar barlocks ali no cinto, ganhando alguns buffs com eles, como resistência a congelamento e por aí vai. E outra novidade para a galera de PC é que a gente vai poder agora movimentar o personagem usando o WSD, em vez de precisar ficar clicando o tempo inteiro. Que parece uma mudança pequena, né, mas para mim, por exemplo, já faz toda a diferença. Galera, eu não sei vocês, mas eu estou muito animado para o lançamento do Path of Exile 2, como vocês devem ter percebido. Eu vou comprar o pacote de apoiador para jogar o game já no acesso antecipado. Lembrando que quem comprar, por exemplo, o pacote mais básico, pode comprar depois um upgrade para um pacote mais completo, pagando ali a diferença. E quem quiser conferir mais o jogo antes de comprar, é só conferir aqui no canal, porque a gente vai abrir uma live no dia 6 de dezembro para conferir o lançamento ao vivo com vocês. Galera, esse foi o nosso vídeo comentando aqui sobre o Path of Exile 2. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês estão animados aí para jogar o acesso antecipado do game? Vão esperar até ele ficar gratuito? Comentem aqui para eu saber a opinião de vocês. Lembrem de dar um like se vocês curtiram aqui esse vídeo. E até a próxima! E até a próxima!